O presidente Jair Bolsonaro visita hoje a região norte do país. Em Manaus, ele inaugura a segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas. A obra faz parte de uma série de iniciativas para incentivar a economia no Estado. E quem nos dá os detalhes de lá é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabi, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia. Um bom dia a todos que nos acompanham na TV Brasil. Olha, isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro deve chegar aqui em Manaus por volta das 10 horas da manhã, horário de Brasília. Ele participa, então, da inauguração dessa segunda etapa aqui do complexo, que passa agora a ter capacidade para mais de 10 mil pessoas e se consolida como o maior centro de convenções na região norte. Essas obras da segunda fase começaram em 2015 e contaram com investimento do governo federal de mais de 40 milhões de reais. E assim, claro, que as autoridades sanitárias permitirem. Então, a expectativa é que a estrutura aqui entre em operação, aqueça o mercado aqui do turismo e credencie o Amazonas para receber eventos de grande porte, inclusive internacionais. E, Renata, além da inauguração, o governo federal também vai entregar hoje aqui no estado mais de 270 mil cestas de alimentos. A entrega vai atingir mais de 121 mil famílias de comunidades tradicionais entre indígenas, quilombolas e pescadores e estativistas do estado. A ação faz parte da iniciativa Brasil Fraterno. Vamos assistir na reportagem. Levar solidariedade para todos. É por meio de doações de cestas básicas que o projeto Brasil Fraterno, desde março de 2021, leva conforto social para todos os cantos do Brasil. Agora, ele vai garantir que mais de 178 mil famílias no estado do Pará não passem fome. Aqui nesse armazém estão cerca de 990 toneladas de alimentos, que serão suficientes para montar 45 mil cestas básicas. Depois de entregas, elas abrirão espaço para novos insumos, que montarão novas cestas que vão beneficiar ainda mais pessoas. O investimento de mais de 65 milhões de reais vai beneficiar um dos grupos essenciais para o estado, os pescadores artesanais. Todo o projeto, ele totaliza 255 mil cestas básicas para ser entregue para 135 mil pescadores artesanais ativos do estado do Pará. Para o pescador se enquadrar na categoria artesanal, ele precisa seguir alguns critérios. O pescador que é artesanal, ele tem que ser só pescador artesanal. Ele não pode ter o seu CPF com vínculo empregatício em carteira de trabalho, que ele é cancelado automaticamente. A mesma coisa, o CPF do pescador vinculado a algum CNPJ. O Brasil Fraterno é resultado de uma parceria entre o Pátria Voluntária, o Ministério da Cidadania e o Sistema S, que funciona a partir de recursos do governo federal e do empresariado.